Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar a identidade de Lagrange, que é uma fórmula que vai mostrar para a gente como o produto vetorial se relaciona com o produto escalar. A fórmula é essa aqui. Ela mostra que o módulo ao quadrado do produto vetorial entre dois vetores u e v é igual ao produto dos quadrados dos módulos de u e de v menos o quadrado do produto escalar. A demonstração dessa fórmula é um pouco exaustiva. A gente vai escrever a fórmula do produto vetorial, vai escrever a fórmula dos módulos do produto escalar, vai desenvolver os dois lados e mostrar que eles são iguais. Então, só para começar, como é a fórmula do produto vetorial? Então, se u for o vetor x, y, z e v for o vetor a, b, c, então a gente já viu que o produto vetorial entre u e v é o resultado desse determinante aqui. I, j, k, aqui as coordenadas do vetor u, aqui as coordenadas do vetor v. Desenvolvendo esse determinante, usando a regra de Sarri, a gente chega a yc menos z vezes b, z vezes a menos x vezes c e x vezes b menos y vezes a. Então, quem que é o módulo do produto vetorial ao quadrado? Como é que vai ficar isso? Vai ser yc menos zb ao quadrado, mais za menos xc ao quadrado, mais xb menos ya ao quadrado. Desenvolvendo, a gente vai chegar nesse primeiro termo aqui, a y ao quadrado, c ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, menos duas vezes yczb, mais o quadrado do segundo, então, mais z ao quadrado, b ao quadrado. O que mais? Agora, desenvolvendo o segundo termo, vai ficar o quadrado do primeiro, que é z ao quadrado vezes a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, menos duas vezes zaxc, mais o quadrado do segundo, e fica mais x ao quadrado vezes c ao quadrado. E no último termo aqui, a gente vai ter o quadrado do primeiro, fica x ao quadrado vezes b ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, menos duas vezes xb, y, a, mais o quadrado do segundo, então, mais y ao quadrado vezes a ao quadrado. Beleza. Esse é o resultado do lado esquerdo da identidade. A gente quer ver agora que isso é igual ao lado direito. Então, vamos ver. Quando a gente faz isso aqui, quem é o módulo ao quadrado de u? Isso vai ser, se u é x, y, z, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Quem é que vai ser o módulo ao quadrado de v? Então, se v é a, b, c, aqui a gente vai ter a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, e aí menos o produto escalar ao quadrado. Se os vetores são esses aqui, o produto escalar vai ser x vezes a, mais y vezes b, mais z vezes c. Então, vai ser isso aqui, ao quadrado, para ficar mais fácil de multiplicar, eu vou escrever esse número multiplicado por ele mesmo. Então, vezes x, a, mais y, b, mais z, c, está certo? Então, vamos ver. Como é que vai ficar aqui? Quando eu desenvolver esse lado, usando a propriedade distributiva, que é que a gente vai obter. A gente vai ter x ao quadrado vezes a ao quadrado, mais x ao quadrado vezes b ao quadrado, mais x ao quadrado com c ao quadrado. Pronto. Agora, y ao quadrado vezes a ao quadrado, mais y ao quadrado vezes b ao quadrado, mais y ao quadrado vezes c ao quadrado, beleza? Mais z ao quadrado vezes a ao quadrado, mais z ao quadrado vezes b ao quadrado, que vai ser esse com esse, mais, finalmente, esse com esse, z ao quadrado vezes c ao quadrado. Agora, vamos olhar para esse pedaço aqui. A gente vai ter menos, e dentro dos parênteses vai ficar o quê? xa vezes xa vai ficar x ao quadrado vezes a ao quadrado, xa vezes yb, e depois vai ter yb vezes xa. Então, vai ficar mais duas vezes xa e yb. O que mais? xa vezes zc, e depois vai ter zc vezes xa. Então, vai ficar mais duas vezes xa, zc. Agora, yb com xa, a gente já fez, mais yb vezes yb, então, mais y ao quadrado vezes b ao quadrado, mais yb vezes zc, e depois vai ter zc vezes yb. Então, ficou mais duas vezes yb, zc. E, finalmente, zc vezes zc. Então, mais z ao quadrado vezes c ao quadrado. Beleza. E agora, juntando tudo aqui, o que é que a gente vai obter? A gente tem que cancelar x ao quadrado vezes a ao quadrado daqui, com x ao quadrado vezes a ao quadrado daqui. Lembra que aqui eu tenho menos x ao quadrado vezes a ao quadrado. O que mais? O que mais? Y ao quadrado vezes b ao quadrado, que aqui está negativo, com mais y ao quadrado vezes b ao quadrado daqui. E menos z ao quadrado, c ao quadrado daqui, com mais z ao quadrado, c ao quadrado daqui. Ou seja, no final, o que restou foi x ao quadrado vezes b ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado vezes c ao quadrado, mais y ao quadrado vezes c ao quadrado, mais z ao quadrado vezes a ao quadrado, mais z ao quadrado vezes b ao quadrado. E agora, os termos que restaram dentro desses parênteses aqui. Ficou menos 2 vezes xayb, menos 2 vezes xazc, e menos 2 vezes ybzc. Pronto. Esse aqui é o resultado de quando a gente desenvolve o lado direito. E esse aqui é o resultado de quando a gente desenvolve o lado esquerdo. Vamos ver agora que as duas expressões resultantes são iguais. Aqui a gente tem y ao quadrado vezes c ao quadrado. Aqui a gente também tem esse número. Aqui a gente tem menos 2 vezes yczb. Aqui também é menos 2 vezes yczb. Beleza. Mais z ao quadrado vezes b ao quadrado, que também está aqui. Mais z ao quadrado vezes a ao quadrado, que também está aqui. Menos 2 vezes zaxc. Menos 2 vezes zaxc. Ok. Mais x ao quadrado, c ao quadrado, que também está aqui. Mais x ao quadrado vezes b ao quadrado, que também está aqui. Menos 2 vezes xbya. Menos 2 vezes xbya. E, finalmente, mais y ao quadrado vezes a ao quadrado, que também está aqui. Então, os termos que ficaram dos dois lados dessa expressão realmente são iguais. O que mostra que a identidade de Lagrange é verdadeira. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai usar a identidade de Lagrange para mostrar qual que é a relação do produto vetorial com áreas. Está certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.